Retomando fora e partindo pra outra Vou levando a vida, sinto meio louca Tô tentando achar alguém me parecendo Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse seu maninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, uma hora eu atendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração É tomando fora e partindo pra outra Vou levando a vida, sinto meio louca Tô tentando achar alguém me parecendo Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse seu maninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes E meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Doitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Doitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Doitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada não Cansa de apanhar não Doitado desse coração Galera do Estação do Arrocha Vida Music Itapais Na C10 Vaceiro Ministro de Ficações Neto de Colégio Ela não sabe ainda Mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só falta ela se apaixonar A essa hora vai chegar E na cabeça dela Eu sou só mais um Um esquema zero dela E vai levar pra cama e pula fora Mal sabe ela o fim dessa história Nós dois na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com relógio parado Na cama No quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado Na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com relógio parado Na cama No quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado Um abraço meu parceiro Maíndala Maramotis A melhor de ser E vive meu filho E na cabeça dela E na cabeça dela Eu sou só mais um Um esquema zero dela E vai levar pra cama e pula fora Mal sabe ela o fim dessa história Nós dois na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com relógio parado Na cama No quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado Na cama No quarto Me dá só meia hora de amor Com relógio parado Na cama No quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado O nome dele é Maurício Que produziu Meu produtor E chita orado E é Caiozinho Ferraz É o que ele é É o repertório novo Do Caiozinho É por isso que o celular dela Só vive com a tela pra baixo É por isso que eu não tenho a senha E ele só vive travado É por isso que ela ficava Com as suas amigas até tarde Fuga atrás A orelha Não vem vendo Eu nunca mate Por que que eu fui investigar? Procurei Achei O que eu tinha medo De achar Ela entrou Em um condomínio fechado E eu fiquei de fora No boteco agoniado Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora Nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa Eu tô no bar matando Garrafa Grito Meu parceiro Ari da Bahia Minha amiga Fabiana Da Sapira Mão da Praia Tamo junto E no violão ele Mestre dos Marcos Faltão 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 Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora Nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa Grito Deus me livre Esse aperto é mal de chifre Enquanto ela demora Nesse condomínio Eu tô no bar matando Garrafa Grito Abraça a galera da Lama Não morre Tamo junto Com o amigo Magno Estourado RASGAM Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar A verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Meu parceiro macio da cast de produções O estourado do Brasil Alô Magno Se você não me disser Na verdade, não tem como eu ajudar Na metade, se tem outro em meu lugar Se você quer colocar, te deixo livre pra viver Não prometo te esperar, o coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar, já tenho meu perdão Tá esperando aqui, bebê, pra mim no seu prato Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade vou dormir Com você em mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Portal do Arrocha Meu parceiro Marcinho da Cat Produções Abraça a galera da Alamaro Motos Tamo junto Del Santana Produções Rasgue LR Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou eu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta por graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Minha amiga Fabiana da Safira Mão da praia A estouradinha do Brasil Abraça meu parceiro Arita Bahia Tamo junto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou eu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta por graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais E você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro caixão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Poucos metros quadrados No início No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem foi o povo E quem foi largado Não espera Eu segui a vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travo Cada vez eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida Na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Alô meu parceiro, viro produções Meu parceiro, companheiro ventos Gustavo, gravações E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez de novo, se que eu travou, catava e morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Me implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Me implorei pra voltar Não me manda ir embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Minha amiga Mari Produções A moral que eu maçarei Mais um repertório não do Caiozinho Atualizou de novo, bebê Já tem uma semana que eu tô livre de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love, love com você Um love, love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez, se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Mas vou mandar mensagem Outra vez, se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero curtidas Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez, se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Outra vez, se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas vou mandar mensagem Mas vou mandar mensagem Outra vez, se não recairei Sabe aquele grande amor que você se separa e não consegue viver sem ela? Essa música é pra você A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não tava mais Marcamos o ponto final Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpinho Sorriso que me deixa louco Mas tensão de provocar Como é que eu hago dela? E a gente fez amor E a gente fez amor Como é que eu amarelo Gerardo proportion Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse um último pedido Fala meu parceiro Nando Divulgações Esse é moral meu filho Meu parceiro a IM Divulgações O nome dele é Pica-Bal C3 Teve que ser desse Toque Divulgações Portal do Arrocha Meu parceiro a IM Divulgações Toque a C3 Alô Elio Show Chefe Divulgações Alô Neto Corre, testo ao lado Alô Neto Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu E seu sorriso foi desenhador por Deus Vou fazer de tudo pra recontestar Minha menina, minha menina Volta, volta pro seu nego Volta, e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Poste na CD Cleo Farro, estourado, André, CDS Gustavo, CDS Júnior, magnata, Gancinho, CDS Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro seu nego Volta, e eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, você minha metade Jairzinho, CDS, Janinho, CDS, Maione, CDS Diego, Chiquillo, CDS C, 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 Céus da CDS É Caiozinho, Ferraz Meu parceiro é Charlie, Canal Top, Theo Santana Produções É de 10 Produções, galera da Terra Cerveza Aosca, menino Não tem jeito, não muda, não perdeu Você, eu sou milhão de machucar Morrendo eu tenho saudade, não me liga Caralho, malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problemas O parceiro do Givaldo A brinca o pastelaria A melhor de Nossa Senhora das Dois Sucesso do meu parceiro a exaltar Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade Não me liga Usado a malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problemas É o rei do F5, bebê Meu parceiro IEM Divulgações Israel Dalones Chefe de divulgações Moral de Santa Maria Amém É que não sou o meu espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Onde mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora De qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça É que não sou o meu espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Onde mais ninguém Tenho dó De quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui Nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça É que não sou o meu espaço Não, 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 não Oh, não, não, não Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse roxinho lindo eu avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Do Divaldo, Corolla, sem massagem Fala meu parceiro, Galegui, show Romário Paredão desmantelo Paredão paraíso das flores Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse roxinho lindo eu avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Meu parceiro Serginho da L.S. Grifitos faz o L Paredinha poderosa Paredão treme, treme Paredinha gante Que só toca caiazinho Ela pega do caiazinho Do caralho do caiazinho É os gueliês Ó vermelho, será que cê beija bem? Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente ama Oh amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor ver santa deitada comigo Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor ver santa deitada comigo Meu parceiro fica pra os CDs E me de CDs Os morais do centro Galera do acervo Música Acebo A rocha E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor ver santa deitada comigo Na porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Só melhor ver santa deitada comigo Alô meu parceiro Lucas CDs Galera do 7 e Fulia Círculo do forró Mandem são CDs Maior em CDs O melhor suíque do Brasil Ei, você que nem esse o que eu vou botar aqui menino Uh Meu parceiro Monteiro Boredão RPSL Boredão W Tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o Kael Hoje vai botar pressão Quero ver você deitada Em cima do meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me sentir e fazer O teu jeito que eu me amarro Olha aí Aumenta esse volume Hoje tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligada que o Kael hoje vai botar pressão Quero ver você deitada em cima do meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra viver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Eu tenho jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos sequenciados Toma, toma sequência de papo De quatro eu jogo rabos De quatro eu jogo rabos sequenciados Toma, toma sequência de papo Rapaz, eu acho que essa música aí vai tocar Agora é droga Estourou Galera da pizzaria fornalha estourada Melhor pizza do Brasil Som! Tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra lotada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar Quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e cê regra Vendo a mesma moeda dobrado o valor Quem traiu, levou Covenzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansiosa Tô aqui ansioso esperando O que eu bebi, cê vai beber Quem chorou Tô aqui ansioso 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 Supera Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Um dia eu mei pra mulher Supera Um dia eu mei pra mulher Supera O céu você tem Sergifolia Reflexos da mídia Alô Giovanni Gramações Humoral MM Divulgações Alô Everton Som Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém tá lista Liga pra você De use e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Um dia eu mei pra mulher Supera Um dia eu mei pra mulher Supera Supera A sua visão de novo KF E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você quer Até onde você relacionava até a dois Meu nome na sua agenda agora é atender depois Definei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que você te falta Eu vou morrer lembrando Eu vou morrer lembrando Cê vai passar pra entender que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que você te falta Eu vou morrer lembrando Eu vou morrer lembrando Eu vou morrer lembrando Cê vai passar perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que você te falta Eu vou morrer lembrando Cê vai passar perrengue E que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Tudo que vai voltar menos eu Tudo que vai voltar menos eu É na pegada do caiazinho Alô meu parceiro É ver dançando em Montalegre Aqui são divulgações Canal total sucesso, menino Canal rocha, meu senso Se você não me quer É bem melhor falar Seu sorriso me maltrata E me faz chorar Só os dois jogam fora Os meus sentimentos Se estiver em outro Que custa dizer Sei que é a verdade Então nós tenho que entender Todo tempo que passamos Foi pecado em tempo Errar uma vez É a outra vez É a outra vez É engano E mais se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Vem por um milhão 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 Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer, é melhor falar Seu sorriso me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade troca, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi pecado em tempo É uma vez, é um ano É outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar e chorar do pé de meu perdão Vem por um milhão, vem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu moção Vem por um milhão Vem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Alquim B3, Talvez do Rocha, MSC3, George C10 Arte e divulgações Alô, Mácio Sota É Caiozinho Ferraz Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um cara que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atado que falível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atado que falível Gegê é o paredão, Mácio é o paredão, Celta é o paredão Celta é o paredão, Celta é o paredão, Celta é o paredão, Celta é o paredão Emparedão é o paredão, Celta é o paredão, Celta é o paredão, Celta é o paredão Tem criticado, paredinha, cantei, Celta é o paredão Celta da banera, equipadora do Imedesol Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade sou o cara que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile latado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atado que falível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado no baile latado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível atado que falível Equipadora Netonzão, Paredão JG, Gato a Jato, Paredão Sálvio Jorge, Estourado As galinhas, caia e ferrais E é mais uma pra bater no Paredão Paredinha sem massagem Pizzaria Fornalha, essa pizza do Caiozinho O original, o boné do Caiozinho Deixa que me dê de lado, puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Caio vai analisar Pode, 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 pode sentar Pode, 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 pode sentar Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver Balança a bunda agora, fica pra você Galera da farmácia, Simone, meu parceiro, Alex Filho e MP DMT Filmes Açaí mais espesso, açaí do Caiozinho Vai deixar de me dê de lado, puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Caio vai analisar Deixa de me dê de lado, puxa a mig e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o LR vai Oxê, falta a energia, oi Pode, pode, pode em cima Pode, pode, pode ser E se tiver muito excitada Pode dançar pelada E se tiver muito excitada Pode dançar pelada Eu tô mi trago em você Balança a bunda agora, eu quero ver você Que dar energía, que dar energía Que dar energía, que d energia Olha balança a bunda agora, eu quero ver você descer Te balança a bunda agora na casa dele E eu amei esse sabinho As vezes a gente briga, esquenta a cabeça E pensa até que, sem você, vai ser melhor Mas eu me engano Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo e magoei Minha dor De ter que esquecer Oh, meu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueça de te amar Meu parceiro faz som, cd's Meu parceiro faz som, cd's Marcelinho, um ponto com cd's Xaropim, 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 cd's Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e não esqueça de te amar Tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomaram um açaí Você tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela perdeu Eu disse alô, terminou, o que houve, filha? E vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, vacilou, vai, vai Sai da minha vida Eu tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomaram um açaí Você tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela perdeu Eu disse alô, terminou, o que houve, filha? E vacilou, sai da minha vida E vacilou, sai da minha vida E vacilou, sai da minha vida Oi amor, o que houve, filha? E vacilou, sai da minha vida E vacilou Sai da minha vida Vacilou, perdeu, bebê Oscar, bebê